Bom dia a todos e obrigado por estarem conectados aqui conosco. Eu sou Gerardo Landulfo e represento em São Paulo a Academia Italiana della Cucina, instituição cultural sem fins lucrativos, que foi fundada em 1953, em Milão. Atualmente possui mais de 300 delegações instaladas por toda a Itália e nas principais cidades do mundo. Os objetivos da Academia são tutelar as tradições da cozinha italiana e promover a cultura gastronômica das 20 regiões da Itália. Faz parte de nossas atribuições estudar a origem das receitas e valorizar a tipicidade, a variedade e a qualidade de seus ingredientes. Tudo isso tem ligação direta com a dieta mediterrânea, que começou a ser conhecida na década de 1950, mas, na verdade, tem séculos de história. Pois se baseia nos hábitos alimentares dos povos que vivem nos países espanhados pelo mar mediterrâneo. E a dieta mediterrânea é reconhecida como a dieta mais sustentável, o ser saudável do ponto de vista nutricional, economicamente acessível e com baixo impacto ambiental, atendendo as necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações. Para falarmos de sustentabilidade, água alimentar e dieta mediterrânea, neste evento organizado pela Itaucan, Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, dentro do projeto The Extraordinaria Italian Taste, ao lado da Açocamere Estre, do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, Temos o prazer de estar aqui ao lado do amigo Cláudio Roque. Cláudio fala português, pois trabalhou 18 anos na Embaixada do Brasil, na Piazza Navona, em Roma. Em 2013, ao lado da irmã Assunta, abriu a Osteria Palmira, nome que homenageia a mãe Palmira, que nos anos 50, com o marido Antônio, fundou uma pequena tratoria na capital italiana. Cláudio seguiu os passos dos pais, dos quais herdou a paixão pela cozinha e o amor por Amatrite, a cidade de origem da família, que deu origem a pratos famosos, como a espaguete amatriteana, quem não conhece, quem não gosta aqui no Brasil, no Brasil e no mundo. A Palmeira se destaca pelo uso de ingredientes fornecidos por pequenos produtores, e tem já a sustentabilidade, já está aqui, e faz parte do grupo de Osterias Romanas selecionadas pelo movimento Slow Food, que é outra organização que preza a sustentabilidade. Cláudio também ministra aulas na Escola Gambero Rosso e já esteve três vezes em São Paulo para representar a região Lazio, na setemana da cortina regional italiana. Cláudio, na sua opinião, qual a característica principal dessa combinação dieta mediterrânea e sustentabilidade agroalimentar, sostenibilidade. Obrigado pelo convite, antes de tudo. Desculpe pelo meu português, não estou muito acostumado a falar em português, mas sempre recebo clientes brasileiros no meu restaurante em Roma, e ontem também tinha dois brasileiros, por isso fiz um pouco de prática. Obrigado por ter me convidado nessa manifestação aqui no ar. A sustentabilidade da dieta mediterránea é dada sobretudo pela diversidade do patrimônio agrícola da Itália. A Itália é uma linha, é uma linha de mil quilômetros, vamos dizer, que está circundada pelo mar, mar Mediterrâneo. Por isso tem uma diversidade enorme. A dieta mediterránea é baseada nisso porque os produtos que se produzem na Itália têm uma diversidade enorme. Estudos demonstraram que a dieta mediterránea tem um impacto ambiental muito baixo, porque é mais baixo, 60% do povo norte-europeu ou norte-americano, porque usa muito menos gorduras animais. Resultados enormes para o meio ambiente. Com o uso quase exclusivo de matéria-prima natural, de fato, prevendo uma alta utilização de cereais, frutas, legumes, respeitando, assim de tudo, a sazonalidade. Em segundo, mas não menos importante, são os benefícios soberanos da dieta mediterránea através do impacto com a saúde. A saúde é fundamental porque os italianos são um dos povos mais longevos do mundo. Se fala que a dieta mediterránea ajudou muito, e ajuda ainda muito. constante as novas gerações estão mudando um pouco os hábitos. A globalização não ajuda nisso. É isso, principalmente. É isso. Então, é o território italiano, que do norte ao sul são mais ou menos mil quilômetros, circundado pelo mar. A biodiversidade, que é talvez uma das maiores do mundo, está entre as maiores do mundo. E isso ajuda, isso ajuda realmente porque, como você disse, os provos do norte, onde faz mais frio, onde tem outras dificuldades, onde os terrenos não são tão férteis, é mais difícil praticar esse tipo de alimentação. Mas o termo dieta, o termo dieta comumente é associado a regimes para a perda de peso, não é verdade? Na Itália acho que também é isso, não é, Clóber? Na Itália também. Dieta, com certeza, é regime. É, mas a palavra tem origem do grego de aita, que poderia ser traduzido como modo de vida. Olha a importância disso, porque é o modo de vida, o jeito que você come, as suas escolhas. e isso pode ser notado na busca da alimentação saudável, as pessoas que buscam uma alimentação saudável e equilibrada, elas escolhem os alimentos e pensam se vai fazer bem ou não. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas estão preocupadas em ler as etiquetas dos produtos, para saber o que tem, o que não tem. E essa dieta menterrânea, que nasceu em torno do mar menterrâneo, tem como base o consumo diário de amidos, pão e massas, vegetais e principalmente azeite de oliva, azeite de oliva é muito utilizado. E de forma variada pode entrar outros produtos, queijos, embutidos, pescados, carnes e até doces. Depende sempre da quantidade. E o vinho, o vinho também é considerado um alimento e faz parte dessa dieta. Sempre com moderação, mas faz parte. O italiano considera o vinho um alimento. Por isso que a taxação é menor, que é bebida mesmo, alcoólica. Assim podemos dizer que tudo começou há cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Com os navegadores fenícios que vinham do Oriente Médio, introduziram o cultivo das oliveiras nas Índias Gregas, alcaçando posteriormente o continente europeu e o norte da África, ou seja, toda a costa mediterrânea. Essa chegada das oliveiras, que são férteis em toda essa região em torno ao Mediterrâneo, principalmente na Itália. Todas as regiões da Itália produzem azeite, somente no Piemonte, no Vale da Oeste, que está muito em cima, porque é frio. Porém, nas outras 18 regiões, produzem azeite. E os romanos que eram processos para a produção do azeite e fizeram do óleo de oliva um ingrediente usado por todas as classes sociais do seu vasto Império Romano. Então, pergunto ao Cláudio, como bom romano, você sabe que os romanos também faziam muito uso de cereais, não é isso? Sim, sim. Cita um exemplo aí de alguma coisa que ficou. Até hoje a gente fala... Olha, os produtos mais utilizados pelos antigos romanos foram os legumes, com certeza, como o grão de bico, o tremoço, o grão de fava, e também os cereais estavam na base da alimentação deles. O mais usado foi o farro, que é um farro, perto de Amatriz, se chama farricello, não se chama farro, mas é a mesma coisa, mostrou o jeito de falar, com o qual eles preparavam também a polenta, mas eles voltaram a ser utilizado nos anos 80. Até os anos 80, esse farro, a gente tinha esquecido, provavelmente aqui na Itália, a gente não falava desse farro. Agora, numa dieta saudável, uma sopa de farro é um dos ingredientes príncipe, só é utilizado também como uma salada também. O farro é parecido com o trigo, Cláudio? Como é que é o... É, é parecido com o trigo, mas tem uma alma um pouco mais suave por dentro, é muito mais agradável que comer o trigo cozido, entendeu? Por isso a gente usa para a sopa. A sopa de legumes tem farro, as pessoas adoram. Eu, porque faço o bolo, porque na minha cozinha, os meus clientes, quando é numerizado, sobretudo os pratos romanos, a sopa não é uma das principais. mas quando eu faço para mim, depois estendo para os meus clientes, eu normalmente faço essas coisas, faço as coisas para mim e depois passo para os meus clientes que normalmente agradecem e adoram as novidades. Mas esse farro é realmente muito, muito bom. Se lembre da próxima sua viagem aqui em Roma, com uma sopa de farro. Uma sopa de farro. Depois o Cláudio falou dos legumes, que também durante a Idade Média, frutas e legumes eram muito utilizados para suprir as carnes, até por uma necessidade, por tantos motivos, pelas guerras, por tudo o que acontecia nessa época, o cultivo de frutas e vegetais e legumes era muito comum. E muitas dessas plantas que hoje a gente conhece como tradicionais da Itália, como exemplo, a berinjela, ela veio do Oriente e se deu bem na Sicília. O tomate veio das Américas e se deu bem na Campania, no terreno vulcânico ali, começou na região de Nápoles. ou a pimenta na Calábria. Então, isso daí também volta para aquilo que o Cláudio disse, da biodiversidade dos terrenos férteis e dessa facilidade de alguns produtos vindo de outras procedências que se deram bem na Itália. Como a Púlia, hoje, é uma região que fazia parte da antiga Magna Grécia, ela é o maior produtor de alimentos da Itália, de cultivo, de produção de azeite também, é importantíssima, a região da Púlia, que é na bota ali da Itália, o salto da bota, é uma região que até hoje é a maior produtora de azeite do país também. O Cláudio... De grão, de grão também. Oi, diga aí. É um grão lá na Púlia, um dos grãos mais apreciados aqui na Itália, é um grão que se chama Senatore Capelli, porque um senador da República, nos anos 40, fez algumas misturas de raças de trigo, de tipo particular, de tipo de trigo diferente, nasceu esse trigo, que se chama Senatore Capelli, que é o melhor em absoluto para obter uma boa massa de grão duro, de trigo. Senatore Capelli. Ele usava, por acaso, um senador da República que se envolve na agricola. Foi interessante, continua, é muito apreciado. Você é usado, inclusive, em Graniano, tem uns produtores que usam o cereal que vem da Púlia. A pasta Felicete, que eu uso diariamente, ela é feita toda com grão Senatore Capelli. A Púlia é uma das produtores maiores, e, sobretudo, o Senatore Capelli, normalmente, é uma produção biológica, orgânica. E também... Não é uso de pesticide, porque eles têm uma força, é muito forte como produto, não precisa de um estilo de produtos químicos. Nós vamos chegar lá, Cláudio. Isso é importante também, é uma tendência, né, hoje, a agricultura bio, né? A Itália é bio, aqui é orgânica. Sim. Bom, e agora, a gente está falando, né, falamos da campanha do Sul da Itália, e vamos falar de quem... O pai da matéria. Quem foi o pai da matéria? O primeiro a fazer esses estudos e denominar de dieta mediterrânea esse regime alimentar, que é comum no Sul da Itália, tá? Esse Ansel Kiss, que é esse senhor que está aí, um senhor americano, na metade do século passado, ele foi soldado na Segunda Guerra Mundial, servindo a Quinta Armada dos Estados Unidos, nas costas do Tirento. O Tirento é uma microregião da campanha, pouquinho abaixo da costa malfitana, na província de Salerno. Está cerca de 100 quilômetros de Nápoles. Ele ficou impressionado com os hábitos alimentares e a logividade da população local. Então, terminado o conflito, decidiu estudar a influência dessa alimentação no cuidado com doenças, né, ele é médico, principalmente as doenças vasculares, cardiovasculares. E ele fez essa pesquisa em sete países do mundo. Todos ali na costa mediterrânea. Optando, no final, por eleger aquela que seria, que ele considerou, chamou de dieta mediterrânea, e foi morar exatamente no Tirento, na cidade de Pólica. Comprou uma casa no distrito de Piopi, até hoje tem a casinha dele lá, e onde residiu por 40 anos. Ele morou 40 anos na Itália e continuou fazendo seus estudos. O modo de vida dos hábitos alimentares dos camponeses locais também foi adotado por Kiss, que voltou depois dos Estados Unidos, em 2004, pouco antes de falecer, com quase 101 anos. Quer dizer, ele praticou realmente a dieta mediterrânea e viveu até os 101 anos. Por tudo isso, a dieta mediterrânea, desde o dia 16 de novembro de 2010, é reconhecida pelo Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, inclusive como uma prática sustentável, capaz de melhorar o futuro do planeta. Por isso que a gente fez essa ligação entre dieta mediterrânea e sustentabilidade. A dieta mediterrânea, portanto, é um conjunto de hábitos alimentares comuns dos países mediterrâneos que foram consolidados ao longo de séculos e que, em boa parte, são mantidos até os dias atuais, principalmente na Itália. Você acha, Claudio, que a dieta mediterrânea é o segredo da longevidade dos italianos? É um dos segredos, com certeza. Os fatos demonstram isso. Até porque agora a Itália é a população com mais anos do mundo. Nós temos uma percentual de idosos enormes, porque a expectativa de vida na Itália é uma média de 83 anos, com qualidade até 75. E com certeza a dieta mediterrânea juntando uma atividade física leve, um movimento, para dizer, não é na academia todo dia, mas andar, fazer qualquer tipo de exercício leve, ajuda a manter. E os italianos aproveitaram muito dessa coisa. Por isso chegaram tanto lá com os anos. Então, vamos ver agora essa alimentação, qual é a pirâmide alimentar, que são... O que é aconselhado? O que as pessoas... O que foi... O que eles fez, codificou os alimentos, viu quais eram os produtos mais consumidos pelos habitantes ali da região do Mediterrâneo, principalmente do sul da Itália, do tilento, e nessa, vocês me enganam, nessa base, na base da pirâmide, estão os alimentos principais. São frutas, verduras e os pães e cereais. Então, quer dizer que aí tem... O italiano normalmente come pão todo dia e come massa todo dia. Certo, Cláudio? Todo dia é uma coisa... É, e nem por isso a Itália está entre os povos mais... Os italianos são os mais obesos do mundo. Pelo contrário, estão entre os que têm um índice menor comparável até ao Japão. Outros países têm um outro tipo de alimentação também que não inclui os pães. Quer dizer, então, a gente vai falar disso mais para frente. A questão aqui, que no Brasil, todo mundo fala que massa engorda. Massa engorda. Depende da quantidade, né? Então, vamos lá. Depois, esse seria... A base da pirâmide, seus produtos são consumidos com maior frequência, como também pode ser consumidos fruta seca, ervas, especiarias, alho, azeite de oliva, também está muito presente, pode ser uso diário, leite e derivados. E mais um pouquinho acima, que eles falam, seria um consumo moderado, seriam os peixes, os pescados, carne branca, ovos e legumes. E lá em cima, aquilo que é para comer uma vez por semana, uma vez por semana, que é uma base, são as carnes vermelhas, os embutidos e até os doces. Quer dizer, não tem... Ou você come um pouquinho de doce todo dia, também não faz nem mal. O problema é quando as pessoas comem uma quantidade enorme e isso que faz a diferença. E nessa base também, tem o que o Claudio falou, atividade física. O italiano, ele... O italiano, ele... Até tem um termo muito interessante, ele fala, basta fare due passi, ou quatro passi, ou seja, depois de uma refeição, uma caminhada, sempre é muito saudável. Então, essa já é uma atividade física. Aqui no Brasil, a gente está acostumado que chega no restaurante, carro, manobriça, depois vai com a padaria, do lado, com o carro. Na Itália, não tem isso, o pessoal tem que andar, tem que andar e isso ajuda, claro que ajuda. E nisso também, a dieta emagrena também fala do prazer de estar em torno da mesa, não tem um fast food, chegar, comer rápido, sair, não. A conviabilidade, ou seja, o convívio em torno da mesa. e os produtos têm de preferência produtos locais e respeitando a sazonalidade. Foi aquilo que o Cláudio falou. Então, a gente passa para o outro quadro para mostrar uma coisa interessante. O que são os hábitos alimentares? Quais são os hábitos alimentares? A gente começa desde pequeno, eu faço um exemplo, no México, por exemplo, as pessoas gostam muito pimenta, a pimenta lá é muito forte para quem não está acostumado com pimenta. Então, a pimenta mais leve deles pode ser considerada a mais forte nossa, mas eles estão acostumados a comer esse tipo de alimento muito apimentado. Então, cada região, cada país tem uma característica e baseado também naquilo que o país produz. No caso da Itália, como nós falamos anteriormente, em razão dessa grande biodiversidade, tem a facilidade de ter os alimentos em períodos específicos e são esses que a gente tem que aproveitar. Tem, obviamente, também tem as produções industriais, mas dependendo de como são produzidos, eles resistem por mais tempo e tem menos conteúdos não saudáveis. então é tudo uma questão de escolha. E a quantidade também, ou seja, se as pessoas estão acostumadas a fazer uma refeição à base de massa e não come a massa, como a Itália não come massa todo dia, mas é uma quantidade limitada, mas come muitas frutas e verduras. No Brasil, que tem um grande produtor de frutas e verduras, as pessoas comem muito menos. Nos restaurantes é difícil até você encontrar pratos que tenham acompanhamento de frutas e verduras. Eu iria um pouquinho mais para frente agora para mostrar algo que a gente gosta de falar, que é se a massa engorda, aquilo que a gente falou. Então, nós estamos aqui do lado esquerdo, tem um prato, um prato de espaguete açougue, um prato simples de espaguete açougue, com uma quantidade normal, ali deve ter 100 gramas, mais ou menos, de 80, 100 gramas. Enquanto que, do lado direito, nós temos um prato que é mais comum aqui no Brasil, que é a carne, um prato único, que é a carne junto com a massa no mesmo prato. Olha a quantidade. Na Itália, normalmente, se come o primopiato, que é a massa, o risoto, o carboidrato, em quantidade menor, e depois come-se a carne, com o acompanhamento de verduras e folhas, alguma coisa não com a massa. Então, essa mistura, até para o nosso organismo, não é interessante. Por quê? Ele não reconhece, o carboidrato junto com a proteína, o processo é mais lento, enquanto que, se você come o carboidrato antes, uma quantidade menor, o seu organismo digere melhor. então, essa é uma das diferenças que eu acho que há entre, que faz parte dos árbitros libertários, é porque o brasileiro está acostumado a comer o prato, o PF, não é, Cláudio? Você conhece o PF, Cláudio? Fala aí, você, quando trabalhou na embaixada brasileira? Não, não pode, mas estávamos falando do dieta mediterrânea, mas eu adoro o PF, olha, uma picanha cebolada com arroz, feijão, e farofinha, para mim, é um prato perfeito com um equilíbrio perfeito, aquele é uma, seria a dieta mediterrânea brasileira, aquele. É, mas não é mais, mas é pesado, um pouquinho mais pesado. Agora, a massa, o fato de a gente estar acostumado, então, esse hábito brasileiro de comer a massa com a carne, ele nasceu disso, porque está acostumado a comer com arroz, feijão e o carbo, entendeu? Então, aí, e a quantidade, e se a pessoa vai, quando a gente pede só uma massa, a quantidade no Brasil, normalmente, chega a ser quase 200 gramas, 180, é uma quantidade e não come outra coisa. Então, faltou esse equilíbrio, falta esse equilíbrio. Você, Claudio, é normal? Como é que você vê? Quando você esteve aqui no Brasil, já, você esteve no Brasil em três ocasiões, e esteve também nos bastidores dos restaurantes. Eu faço uma pergunta para você. que é outra coisa importante em termos de sustentabilidade. Os pratos que, na porção normal, porque durante a semana na cozinha servem os dois tipos, o restaurante pode servir à porção normal. Voltava muita coisa para a cozinha, o prato, as pessoas comiam tudo que era servido no prato? é muito diferente. Não posso te responder, porque a coisa que voltou para trás, porque você volta para a cozinha, um prato com um pouco de qualquer coisa, eu volto para a mesa e vou perguntar. Não deixo os clientes tomarem essa liberdade de deixar os pratos à metade. Precisa de satisfação. Mas os pratos, como você falou, na Itália, a gente está acostumado mais a dividir os passos, os vários almoços, jantar, mas com entrada, primeiro prato, segundo prato, o contorno, que é sempre, como você falou, uma verdura. por exemplo, eu estou vendo nesse último período, aumentou muito, mas muito, a quantidade de verdura que os italianos estão comendo, que antigamente não era, sempre foram acostumados, mas agora aumentaram muito, sempre procurando mais tipo, mais tipo, a chicória, o brocolete, o brócoli no inverno, a berça, todas as verduras que os italianos estão adorando mais. o uso dos vegetais é muito mais nesse último período. A dieta meditária provavelmente está influenciando sempre mais. A gente sempre quer comer do lado de uma carne, não uma massa, mas uma verdura, sempre mais. Além daquela que vai junto com o prato, um outro prato de verdura, porque as pessoas se acostumaram a comer desse jeito. Outra coisa é a cottura da pasta, quanto a pasta você deixa cozinhar. Na Itália, a massa é al dente. Esse jeito de dizer al dente é porque você mastega com os dentes mesmo, não é que engole diretamente a massa. Se a massa cozinha muito, você pode engolir, mas a massa al dente não vai ter jeito. até o Gerardo me conhece, eu sou um extremista dessas posições. No meu restaurante, a massa não é al dente, mas é outra forma, é considerada al quiodo, que é considerado mais que al dente. Quiodo porque é um parafuso, um prego que é mais comprido, não fica tudo voltado, revoltado no prato. Porque eu realmente muito menos, porque menos é cozinhada a massa, a massa é melhor, é o resultado para o seu organismo, porque o ámido mais tempo fica na água e mais é o porte de ámido no prato mesmo. Por isso, menos fica cozinhado é melhor a saída, o resultado do prato e a digeribilidade sobretudo do prato. Não é isso, parece chatice, né? O Claudio falou que deu dele, ele é mais chato ainda, mas essa questão da digeribilidade é muito importante, porque aqui no Brasil a gente foi acostumado a comer a pasta com ovos, não de grano duro, ou seja, a importação começou nos anos 90, começou, agora a gente encontra no supermercado pasta de grano duro, várias macas, isso é fácil encontrar, mas até metade dos anos 90, as massas até hoje tem no mercado de ovos, massa de ovos com grano normal, com trigo normal, e essa massa naturalmente ela fica mais mole, eu lembro que as pessoas aqui inclusive colocavam um pouquinho de azeite para a massa não grudar no cozimento, porque a massa grudava, então é um costume, e quando começou, os restaurantes começaram a servir a pasta de grano duro, muito prato voltava porque estava duro, porque não era acostumada com a massa que é al dente, ela tem que ter aquela firmeza, e isso ajuda na digestão, claro, porque já começa na mastigação, como você disse, e isso faz bem também para o nosso organismo, é sustentável comer a pasta de grano duro al dente. Cláudio já explicou que lá no restaurante dele, mas Cláudio, se você faz um pouquinho outro, um pouquinho além do dente, é normal se os seus clientes aceitam ou alguém fala que está muito al dente? Não, se eu, os dias que eu fico na cozinha, sai muito mais al dente, mas também tem os problemas com os idosos, uma pessoa de idade você não pode dar uma massa muito al dente porque ele não consegue comer, é essa a diferença, mas também a diferença que se você, para um jovem, para uma pessoa qualquer, você dá uma pasta mal passada, vamos dizer, cozinhada, mas é uma coisa que a pessoa vai se lembrar, nunca mais volta naquele restaurante. Eu, se eu vou no restaurante, ele me dá uma pasta escota, como a gente fala, nunca volto, porque é uma desatenção muito grave porque é uma das coisas mais rígidas que a gente tem. A massa é al dente. Ok. Essa expressão al dente, é uma expressão porque você sente no dente quando você mastiga, não é isso? Daí vem a expressão al dente. A parte interna da massa que fica cru, não fica usida, fica branquinha. E você com os dentes corta mesmo. Por isso é al dente. Então, agora voltando ao assunto do excesso, do prato, além das quantidades grandes que são normais aqui, e as pessoas também no Brasil estão acostumadas a comer, vai aos restaurantes também, exceto quando é o menu executivo que o preço está fechado, independentemente do que é servido, costumam comer um prato, uma entrada, um prato, uma sobremesa, e normalmente esse prato que é o principal, chamado de principal, é um prato grande, um prato mais consistente porque, no caso, por exemplo, a massa, só a massa, depois de um certo tempo vai esfriar, que também não é bom para a digestão, certo, Cláudio? Hora que você tem um prato grande de massa e do seu lado tem outra pessoa que pediu uma carne de outra forma, uma carne com fritas, alguma coisa assim, tem um tempo diferente de temperatura. Até quando perde as duas coisas no prato, um vai esfriar antes que o outro. A gente fica muito atento em servir essas coisas, depois tem que fazer uma diferenciação. O meu restaurante não é um restaurante turístico, vem também turistas, mas nós não somos considerados restaurantes turísticos, não estou, porque eu não estou em uma zona de turismo extremo, não passa, não anda turista na frente do meu restaurante, os turistas vêm diretamente no meu restaurante porque procuram ver, se interessam em um restaurante onde podem comer de uma certa forma e vai. Mas é bem diferente o impacto que a gente tem entre Roma, sendo uma cidade que é visitada por milhões de turistas todos os anos, além dos 4 milhões de habitantes, e prescindir duas diferentes versões de restauração. Tem uma restauração que é quase exclusivamente para turistas, é uma restauração que é para os romanos, italianos, e para alguns turistas que possam apreciar o que a gente faz. Eu faço pessoas até para não receber grupos de turistas que querem comer uma coisa rápida. Como a gente fala sempre com o Gerardo, no meu extremismo, se uma pessoa, por exemplo, até um italiano entra no meu restaurante e fala que quer comer uma coisa rapidinha, a resposta dos meus funcionários é sempre a mesma. Posso lhe aconselhar um outro restaurante? Porque o costume da nossa ideia de comida, de pratos, nós colocamos tanto amor, passion, no que a gente faz. E não pode ser o resultado de um pratinho rapidinho. Por isso, tem um bãozinho na esquina, pode comer um sanduíche assim, mas as pessoas que entram, eu quero que eles fiquem sentados, satisfeitos. Não precisa demorar um jantar de duas horas, mas pode comer pouco, mas aquele pouco deve ser um prato que eu gosto. Essa é a regra. Muito bom. Agora eu vou passar para a Semana de la Cucina Regional Italiana, a Semana da Cozinha Regional Italiana, que é um evento que a gente faz aqui no Brasil, que a Academia Italiana da Cozinha faz em colaboração com o Consulado Geral da Itália e que tem também o apoio do Ministério do Exterior da Itália e faz parte do The Extraordinário Itália Taste e também a Câmara de Comércio colabora com outras instituições italianas e são 20 chefes que vêm aqui no Brasil de 20 regiões italianas, das 20 regiões italianas, em 20 restaurantes. E esses chefes fazem um menu, um menu como se come na Itália, ou seja, com o antipasto, uma coisa mais leve de entrada, é a massa ou o risoto como primo piato, a carne com acompanhamento de verduras ou vegetais e o doce. As quatro etapas em porções menores e, ao que me consta, as pessoas comem tudo, não, Claudio? Ou não? Nessas porções pequenas... Nesse caso, não volta nada para... Não volta nada. Não tem jeito. Ali a gente não sai. porque eu perguntei para você da volta, porque alguns chefes, você talvez não tenha observado que você estava lá na ativa, mas em alguns restaurantes é constatado que volta muito, desperdício muito grande. E, aliás, os seus colegas disseram, olha, eu vou ficar mais um dia aqui para falar que tem muita coisa que pode ser melhor utilizada, não ser jogado fora, porque isso também faz parte. Quando você joga o alimento fora, você também não está colaborando com a sustentabilidade. Então, isso é algo que aqui a gente precisa de alguma forma ter consciência disso também. Porque, às vezes, falam, eu vou no restaurante e estou pagando, o prato tem que ser enorme. Não. Se você quiser mais, eu até posso trazer mais, se a pessoa não está satisfeita. Mas você jogar fora é uma coisa terrível. muito, muito, muito ruim. Mas, no meu caso, eu, quando vejo que algumas pessoas não conseguem comer por causas ligadas ao tipo de comida, porque realmente não acharam que era menos ou que comeram antes era pouco, por vários motivos. Eu faço, coloco num pacote e entrego para eles para comer em casa. Os italianos nem estão tão acostumados a fazer isso. Só eu que obrigo eles a levar embora. Falei, vocês não comeram? Se eles me fazem questões, eu falo, eu não quero jogar fora. Por isso, pagou, é a sua escolha jogar fora. Outra coisa interessante que você está falando, essa coisa de sostenibilidade, através das vozes das nossas avó, da minha mãe, a gente aprendeu, a cozinha romana, por exemplo, eu falo para a cozinha da minha região, da minha cidade, é muito ligada àquela forma de reciclo. Ou, no domingo, o almoço, a gente fazia o risoto. À noite, o risoto mudava, era supli, porque o supli era feito com o arroz do almoço. À noite, a gente refritava, fazia bolinha de supli, só uma bolinha de arroz com o ragu, com uma coração de mozzarela por dentro que faz um fio. Era feito com o risoto. O pão, o pão duro ficava, que sobrava, ficava a panzanela. o bolito de manzo que a gente fazia fazer um caldo para fazer tortellini, fettuccine para o almoço. À noite, voltava o bolito que podia ser alapicchia pó, que é uma carne cozida refocada com tomate, pimenta, cebola. Então, Claudio, aqui eu tenho uma teoria, o Brasil que é um país que tem colheita o ano inteiro, um país que nunca passou por guerras, que naturalmente as pessoas acho que nunca vai faltar, nunca vai faltar, mesmo as pessoas que tenham posses, que possam comprar. Então, acho que isso tem a ver com a cultura também dos nossos avós, falaram, cuidado aí, que só põe no seu prato que você vai comer, não pode deixar nada do prato, por tantos motivos, não é isso, Claudio? É claro, porque, como você falou, aqui os nossos pais, nossos avós vieram à guerra e foi terrível, foi duro, foi uma coisa que deixou, destacou na vida das pessoas, quando na cidade não tinha mesmo para comer. Não adiantava ter dinheiro, não adiantava ter dinheiro. Faltava dinheiro produtos, matérias-primas. Então, isso que a gente, por isso que acho que é importante nesse tema, ou seja, das refeições equilibradas, do consumo de produtos, da estação, do aproveitamento, porque isso também é algo que implica na redução de perdas e despediço de alimentos, claro. É mais um motivo para a gente dizer que a dieta mediterrânea tem a sua sabedoria, tem a sua... Nasceu dessa forma, nasceu também onde as pessoas preferiam deixar o animal para produzir leite do que para alimentação, então, consumia menos carne carne vermelha. Eu lembro um episódio no sul da Itália, é muito comum as pessoas, até não precisa ser produtor, as famílias na região rural de ter um maiale, o porco, que eles compram um porco em julho para engordar até o Natal, até a época das festas, as carnes nobres, as coisas boas são motivo de festa, quando tem festa um pouquinho de fartura sempre existe, a festa do santo, a festa, as festas religiosas e depois se aproveitavam tudo para fazer os embutidos para o inverno, porque durante o inverno a produção de vegetais obviamente menor, não tinha, como também o comodoro, que as pessoas colhiam, isso a gente tem nos lugares do sul da Itália, colhem o comodoro no verão e faz a botilha, aquela cigarra fina de conserva para usar durante o ano. Então, são esses hábitos, claro, que hoje com a industrialização do Rio de Janeiro tem, mas ainda demonstra a importância do alimento e a relação com o convívio, ou seja, aqui no Brasil a gente foi acostumado a ver comida italiana em dia de festa, tanto é que as cantinas, os primeiros restaurantes que cantina porque vendia vinho antes, depois virou restaurante, elas têm uma decoração que lembra o dia da festa. Então, nós temos também as festas religiosas aqui em São Paulo, festa da Queiropita, festa de São Vítor, de São Genaro, belíssimas festas de rua, que é mestre de rua, como tem na Itália, só que na Itália normalmente é o dia do santo, aqui eles fazem quatro finais de semana, aí juntou tudo, mais comida que religião, quer dizer, são coisas que ficam diferentes, aí as pessoas associam a comida italiana a essa quantidade, a essa abundância que vai ter na Itália num casamento, num dia de festa, tem, mas não é todo dia, o normal é o equilíbrio, não é isso, Cláudio? Ah, sim, o equilíbrio, eu falo para a origem da minha família são de Amatrice, todos os anos eles se homenagem a essa festa sagra de espagueti que é a Amatriciana, e normalmente naqueles dois dias são feitos 60, 70 mil pratos de massa para dar para o povo que vai até lá para experimentar o típico prato de Amatrice. Claro. Bom, a semana da cozinha regional italiana esse ano deve ser na terceira semana de outubro, aí o Cláudio deverá vir novamente, certo, Cláudio? Já reservou a data? Acho que sim, já marquei, já marquei. Você tem que vir e trazer alguns produtos na mala, por favor, porque sabemos que usar a Amatrice... O nosso sofrimento quando a gente chega lá com tudo, a bochecha, pecorino romano... Mas o resultado é bom, não é? O resultado... A última vez que você fez uma verdadeira Amatriciana, qual foi o comentário? Qual foi o comentário? Não, eu falo sempre que eu não sou um grande chefe, eu sou um cozinheiro. Eu falo sempre isso. Os meus colegas, tenho colegas que vêm junto comigo, fantásticos, o Maurício Moro, entre os outros, eles são grandes chefes. Mas as pessoas depois do jantar feito com uma Amatriciana e outros pratos pelos grandes chefes, levanta e fala complemente a Amatriciana deixou um destaque enorme. Os clientes mais exigentes. Os pratos simples, pratos simples, essa é a sustentabilidade dos produtos, é também mais de quatro produtos, alimentos, num prato, não é certo diminuir o mínimo dos ingredientes. É, isso você observou bem, Cláudio. Aqui, aqui a gente está acostumado também, até para dizer que o prato vai ficar mais sofisticado, colocar alguma coisa a mais. Aqui, por exemplo, agora está na Cachopepe, Cachopepe com funghi, outro faz com botar de limão, tem o Cachopepe mais duas ou três coisas. Você pode até criar o prato, mas não é o Cachopepe que tem quanto? Quatro ingredientes? Cachopepe já se coloca azeite ou manteiga já não é mais Cachopepe. A gente bebe água, é água, pecorino romano e pimenta do reino. E acabou. E a massa e acabou. É massa. O ingrediente de contorno. É, então, mas é quatro, são quatro. Não pode ser feita mais de quatro pessoas juntas, porque você faz para mais, você faz mais de quatro pratos, vai perder, porque você deve fazer e comer. Se você vai fazer uma Cachopepe para 30 pessoas, quando vai colocar no prato para as últimas, vai comer fria e não vai ser bom. Porque tem que fazer a mantecatura. A mantecatura é um dos pratos que eu faço nos cursos que eu administro no Gamberro Rosso, é só os pratos da cozinha humana. Eu, o Cachopepe, eu explico sempre para os meus alunos, falo sempre para não fazer para muitas pessoas, porque para muitas pessoas depois você dá a obrigação em colocar qualquer coisa a mais. Você faz para poucas pessoas, reduz os números de convidados, é sempre melhor. Tá bom. Bom, nós estamos chegando no final, a gente vai ficar um pouquinho depois, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode, o Fábio está anotando lá, e a gente pode ficar e responder também aqui depois desse fechamento. Tenho mais uns dez minutinhos ainda. Eu queria encerrar falando desse personagem aqui, Pelegrino Artuzzi, A Arte de Comer Bem. Ele lançou em 1891 um compêndio com receitas de algumas regiões da Itália. Em 1891, ou seja, 30 anos depois da unificação do país. Quer dizer, Itália ainda falava-se de aleto aqui, de aleto lá, a cozinha italiana era mais regional que Itália, não existia uma... O do Norte não conhecia o Prato do Sul e vice-versa. Então, Pelegrino Artuzzi teve essa capacidade ao lado de dois, de um cozinheiro e uma cozinheira, de preparar os pratos, recebendo depois receitas. Começou com 475 receitas, chegou a 790, porque as pessoas compravam o livro e mandavam também algumas receitas. Então, ele foi juntando todas essas receitas, produzindo para... E esse livro, que, aliás, foi traduzido em várias línguas, temos aqui até a versão em português, que foi lançado aqui pelo título da Emília România, vamos esperar a segunda edição, que essa aqui foi a primeira, e já acabou, porque é um livro muito interessante. interessante. Então, o Pelegrino Artuzzi codificou a cozinha de um país, ou seja, porque até então a Itália eram várias regiões independentes ou sob domínio de outros países. Então, ele conseguiu fazer isso. E esse livro dele é interessante, porque ele tem notas históricas, curiosidades e poesia. Ele gostava de fazer uns versinhos. E o autor associou comer bem com saúde e responsabilidade social. ou seja, muitos anos antes do mundo começar a se preocupar com a sustentabilidade, conceito que começou na primeira conferência das Nações Unidas para o meio ambiente, que foi em 72 em Estocolmo, na Suécia. Quer dizer, a gente começou a ouvir falar, mais recentemente, ok, dos anos para cá a gente está ouvindo muito, mas imaginem vocês que há mais de 130 anos o nosso pelegrino já pensava, já pensava em não desperdiçar alimentos, de fazer os pratos com poucos ingredientes, tudo que a gente falou aqui agora, o pelegrino já tinha, já tinha esse conceito. Então, tem uma coisa bacana que ele fala na abertura do livro, que ele usa até, faz a rima, pilha il tibo com misura, dai dui reini della natura. Então, você pega os alimentos com moderação dos dois reinos da natureza, que é o que a gente aconselha sempre, de usar bastante a natureza. E depois ele fala, ele também aconselha o equilíbrio, um pasto bono e um menzano, mantengono, mantengono, lomo sano. Quer dizer, uma refeição abundante, o dia que comeu muito, depois come menos, porque assim o homem se mantém saudável. E ele era, ele tinha até algumas receitas para as pessoas que tinham algum problema de saúde e ele já pensava nisso, falava, olha, come isso aqui, isso aqui. Então, era uma coisa, digamos, e antes a dieta meterrânea, mas tem os valores da dieta meterrânea aqui, porque ele também fala das quantidades, do equilíbrio, e dessa, de não comer de uma maneira só. Você tem que ter essa variedade à mesa que no fim remete à pirâmide, ou seja, tem uma base de alimentação e outros alimentos que você pode consumir uma vez por semana, duas vezes por semana, de maneira, mas isso é, ele já, lá atrás, há mais de 130 anos ele falava isso. Você acha que é, como é vista hoje a obra de Pelegrini, de Artuzzi, na Itália, Claudio? Como é? Ele é ainda... Ele continua sendo sempre o inspirador de muitos, de muitos grandes chefes, da ideia de cozinha, de mesmo comer bem, comer bem e de um jeito saudável, porque a gente sabe se a gente come todo dia hambúrguer com batatas fritas, não vai muito para a frente. Não, é isso. É isso. Não tem como, não tem como. O nosso corpo não consegue sustentar esse tipo de alimentação. Essa alimentação, como ele ensinou e como está na base da dieta meditânica, é uma alimentação variável. Esse é o fundamental. uma alimentação mais variada possível, tendo um equilíbrio bom entre frutas, legumes, carnes. Não é que a gente está contra a possibilidade de comer carne. A gente tem que comer carne. Eu como tranquilamente, mas não pode comer todos os dias carne, deixando para lá verduras, frutas, cereais. É isso. E Artuzzi também exaltou o convívio em torno de uma mesa. Ele tem uma frase dele que é muito interessante. Ele diz assim, La millor salsa que possiate offriria e vostre invitate é um bom viso e uma esqueta cordialità. Então, o melhor molho que vocês podem oferecer aos seus convidados é uma cara feliz e uma sincera cordialidade. Ou seja, quando as pessoas recebem em casa, têm esse... e o livro dele, A Ciência na Cozinha e a Arte de Comer Bem, tem como subtítulo, já daquela época, Manual Prático para as Famílias. Por quê? Porque os hábitos alimentares e a consciência ambiental começam a ser adquiridos em casa. Em casa que você vai aprender. e eu acho, Cláudio, uma versão atualizada do livro provavelmente incluiria a dieta metterrânea, tem que ter inclusive baseado nas referências dele. E mais do que porque mais do que nunca a gente precisa valorizar a alimentação saudável, mais do que nunca hoje todo dia a gente vê as práticas sustentáveis que são todas as empresas estão adotando inclusive indústrias tem que ter tem que pensar porque o cliente também quer que valoriza isso. Então nós o que nós temos que fazer? Temos que ensinar aos nossos filhos coisa simples como não desperdiçar a comida muito simples isso a gente pode ensinar economizar água que é outra coisa importante para o futuro do ambiente e até separar os resíduos se a gente pessoa que joga o negócio de qualquer jeito são coisas simples que porém a gente pode fazer o nosso tropículo começando na nossa cozinha e cuidando da nossa saúde e pensando no futuro. É isso, Cláudio? Vamos concluir? É interessante que já há bastante tempo que na Itália já as escolas crescem e tem uma dieta muito pertinho que fica pertinho da dieta mediterrânea para acostumar as crianças a se acostumar porque, sabe, em casa tem mais dificuldade em ter a força de dar a comida que ela quer. No final você vai dar sempre o que ele é o que agrada que não deixa chorar os meninos. Mas na escolinha junto, tudo junto que come tudo a mesma coisa uma sana alimentação feita com um equilíbrio estudado ajuda muito pela vida inteira porque as crianças se acostumam. Eu vejo no restaurante bem criancinha que come prato que nunca pensei que pudesse comer. Muito mais criança de hoje, sete, oito anos que pessoa de 25. Pessoa de 25 não come verduras. Difícil. Pessoas de sete, oito já comem. Então, é tudo uma questão eu considero isso sempre uma questão de hábito que a gente sempre adquire, né, começa em casa e depois ao longo da vida você faz as suas opções. Nós estamos encerrando agora, tá, eu acho que agradeço ao Cláudio que ele é como sempre gentil. desculpa pelo meu português que estou um pouco mas acabei de sair do restaurante, larguei o restaurante e os meus clientes para participar do evento. Não, mas você só quando você falou do catepepe a turma já ficou feliz aqui e ficou com vontade de comer seu catepepe a matriciara. Em quantidades moderadas não vai fazer igual para ninguém, você não pode comer um... Claro, a massa não engorda. fica junto com a massa a massa não engorda. É a quantidade dos ingredientes que vocês colocam do lado. É, como no caso da pizza aqui no Brasil, a pizza tem uma cobertura não muito sustentável, não é sustentável. Não é sustentável. A portuguesa não é sustentável. A marguerita é a pizza. É. Vou falar, o Fábio, nós estamos encerrando agora, você quer, parece que tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta antes de dar tempo, ainda depois das outras a gente pode responder. Fábio? Sim, tem a mão levantada aqui da Katia Regina Prado, se ela puder fazer a pergunta no Q&A, a gente já responde agora. Ah, tá. Então, senão a gente vai se despedindo, agradecendo. Era Vamo Piccoli Pokemabone, Claudio. Pokemabone. É, porém, eu acho que foi bem, eu gostei desse bate-papo aqui, né? A próxima vez a gente vai ensaiar, né, Claudio? Vamos ensaiar para fazer uma coisa. Ah, vamos ensaiar, claro. Não tive tempo, mas falei que esse dia Roma foi uma cidade lotadíssima de turistas, os turistas estão voltando para a Itália, isso é muito bom. Vocês venham, venham visitar de novo a Itália, que vale sempre, vale sempre a pena. Se passar por Roma, me procure para qualquer coisa, não somente para comer, mas disponha, todo mundo disponha. Estou aqui. O Claudio, ele trabalhou na Embaixada e é um grande diplomático, porque na Embaixada ele não era cozinheiro, ele era administrador, ele conheceu... Eu cuidava das relações culturais entre Brasil e Itália e administrei. Trabalhei com Itamar Franco dois anos, quando ele foi embaixador em Roma e administrei também a sede da Embaixada do Brasil. Palácio Panfili, na Piazza Nauna. Ah, bem, a Kátia vai mandar por escrito, então vamos encerrar aqui agradecendo a todos e à próxima! Graças a todos! Obrigado a você! Tudo de bom! Obrigado, obrigado! Obrigado! Obrigado!